Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel Emmanuel, dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade Ciência, religião, filosofia Capítulo 8 A Confissão Auricular Interpelado há dias a respeito da confissão auricular Nada mais pude fazer que dar uma resposta resumida De momento, adiando o instante de expender outras considerações atinentes ao assunto Padre católico que foi, na minha última romagem terrena Sinto-me à vontade para falar com imparcialidade sincera Não será a minha palavra que vá condenar qualquer religião Todas elas nascidas de uma inspiração superior que os homens viciaram Acomodando as determinações de ordem divina aos seus próprios interesses e conveniências Desvirtuando-lhes os sagrados princípios Todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades Onde foram chamadas a desempenhar a missão de paz e de concórdia humana Todos os seus males provém Justamente dos abusos do homem Em amoldá-las ao abismo de suas materialidades habituais E, de fato, constitui um desses abusos A instituição da confissão auricular pela Igreja Católica A confissão nos tempos apostólicos Se é verdade que, na época do precursor Os novos crentes adotavam o sistema de confessar Publicamente as suas faltas e os seus erros Tal costume diferia essencialmente De tudo quanto criou a Igreja Católica Nesse particular Depois da partida para o além Dos elevados espíritos que lançaram Com o sangue dos seus sacrifícios E com a mais sublime renúncia dos bens terrenos As bases da fé As quais têm resistido ao bolor dos séculos A confissão pública dos próprios defeitos Nos tempos apostólicos Constituía para o homem forte barreira Evitando sua reincidência na falta Um sentimento profundo de verdadeira humildade Moviu o coração nesses momentos Oferecendo-lhe as melhores possibilidades De resistência ao assédio das tentações E semelhante princípio Representava como que uma vacina Contra as úlceras do remorso e das chagas morais Todavia os tempos decorreram e No seu transcurso Observou-se a transformação radical De todas as leis sublimes de fraternidade cristã Anteriormente preconizadas A confissão auricular E a sua grande vítima A confissão auricular Constitui uma aberração Dentro do amontoado das doutrinas Desvirtuadas do romanismo E é justamente a mulher Pelo espírito sensível de religiosidade Que a caracteriza A maior vítima do confessionário Infelizmente Toda a série de absurdos Do inqualificável sacramento Da penitência É oriunda dos superiores eclesiásticos Dos teólogos e falsos moralistas da igreja Que perversamente Criaram os longos e indiscretos interrogatórios Aos quais terá a mulher De submeter-se passivamente Diante de um homem solteiro Estranho Que ela inúmeras vezes nem conhece Os padres Geralmente Em virtude do seu desconhecimento Dos sagrados deveres Da paternidade Não a vão interpelar No tocante às obrigações Austeras do governo da casa Ferem Exatamente Os problemas mais íntimos E mais delicados Da vida do casal Violando O sagrado respeito Das questões do lar Dando pasto Aos pensamentos Mais injustificáveis E Às vezes Repugnantes E O véu de modéstia E de beleza Que Deus concedeu à mulher Para que ela pudesse Mergulhar Qual lírio De espiritualidade Nos pântanos Deste mundo É arrancado Justamente por esse homem Que se inculca Ministro das luzes celestes Muitas vezes É no confessionário Que começa o calvário social da mulher Dolorosos e pesados tributos São cobrados Das católicas romanas Que Confiadas em Deus Se lançam aos pés De um homem Cheio das mesmas fraquezas Dos outros mortais Na enganosa suposição De que o sacerdote É a imagem Da divindade Do Senhor Reforma necessária Não podeis calcular A imensidade de crimes Perpetrados À sombra Dos confessionários Penumbrosos Onde Almas aflitas E fervorosas Buscam Consolação E conforto espiritual O que Se faz necessário Em vossos dias É a reforma De semelhantes Costumes Quando Essa renovação Não parta Das autoridades Eclesiásticas Que ela Possa nascer Dos esforços Conjugados De todos Os esposos E de todos Os pais Substituindo Eles Os confessores Junto De suas esposas E de suas filhas Muitas Vezes Quando Procurado Por consciências Polutas Que me Viam fazer O triste relato De suas Existências Repletas De deslizes Eu nunca Me senti Com autoridade Bastante Para ouvi-las Confessai-vos Uns aos outros Todo O espírito Do evangelho Legado Pelo mestre A humanidade Sofredora Foi Deturpado Pelo homem Dentro Dos seus Interesses Mesquinhos E das suas Ideias De antropomorfismo Por isso Nós Que já Trazemos o coração Trabalhado Nas mais Penosas Experiências Podemos Declarar Diante Da nossa Consciência E diante De Deus Que nos Ouve Que nenhum Bem pode Prodigalizar A confissão Auricular Ao espírito Sendo um costume Eminentemente Eminentemente nocivo Com os seus Característicos De depravação Moral Merecendo Portanto Toda a atenção Da sociologia Moderna Confessai Confessai-vos Uns Aos Outros Buscando De preferência Aqueles A quem Ofendestes E Quando a Vossa Imperfeição Não Vô Lom Permita Procurai Ouvir A voz De Deus Na Vossa Própria Consciência Própria Própria Própria